Diário de Santa Faustina, parágrafo 1304 Com saudade olho para o céu estrelado, no azul do firmamento profundo. Para lá até vós, meu Deus, quer voar o coração puro e deseja libertar-se dos laços corporais. Com grande saudade olho para ti, minha pátria, quando acabará este meu exílio? Assim clama a vós, Jesus, vossa esposa, que agoniza de saudade de vós. Com saudade olho para as pegadas dos santos que atravessaram por este deserto, alcançando a pátria. Deixaram-me o exemplo da virtude e seus conselhos e dizem-me, paciência, irmã, os laços já não tardarão a cair. Mas a alma saudosa não ouve essas palavras. Ela deseja vivamente o seu Deus e Senhor e não compreende a linguagem dos homens, porque por ele apenas sente amor. Minha alma saudosa, ferida de amor, caminha através de tudo o que é criado e une-se na eternidade imensurável com o Senhor com quem meu coração está desposado. Permiti, ó Deus, a minha alma saudosa mergulhar em vossa trindade divina. Atendei a meus desejos pelos quais suplico humildemente, com o coração repleto do fogo do amor. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém. 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 Amém.